Olá pessoal, estava com a impressora parada, é uma L495, tudo bem, como que faz o teste dela para saber se está tudo ok? Então, colocado o cabo USB, o cabo força, vamos lá, liga ela aí. Bom, se você ganhou essa impressora, provavelmente ela não está instalada no seu computador. Primeiro vamos ver aqui, como ela tem essa tela aqui, você pode testar, tá ok? Então, vamos abrir aqui, você faz esse e depois deita, ela desce reto e depois deita. Coloca aí o sulfite, umas 30, 40 folhas, tem uma guia aqui, se você ganhou essa impressora, ó, se aparecer essa tela aqui, você dá um ok, ó, ó, tem que aparecer assim, ó, tá? Ela é uma EcoTank aí, bom, se você também já tem ela, bacana. Bom, vamos lá, é, existem essas setas aqui, então você vai caminhando, ó, chegou ali, ó, Tá vendo? Nessas ferramentas aí, dá um ok, tá? Assistência, já está por coincidência, mas sem querer você botar o dedo aqui, então é no 1 barra 8, tá? Já vai estar no assistência, ok de novo. Verificar jatos, é isso? Então, tá vendo, ó, ok. E o botãozinho de imprimir, ó, que é esse aqui. E aí, deixa imprimir. Aí vai puxar a folha. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque se você tem essa impressora, se você está trabalhando aí, você começou no trabalho, É, aí você se depara com a situação dessa, você achou meu vídeo, vamos testar ela, se ela não tiver boa. Então aqui tá, tem que tá com tinta, pra encher, ela tá pra imprimir, tá? Pra encher, você abre aqui, ó, né, tira essa borrachinha e coloca a tinta. Aí que ela vai imprimir aqui. É bom dar uma olhada nos níveis, mas aqui tem, ó, tinta, tem tinta, tem tinta, tem tinta, opa. Tá, então pra abastecer, você pega uma, a garrafinha de tinta, usa uma seringa. Pra enjetar, aí fica de olho no nível aí. Ó, ela puxou a folha, é um teste que ela faz. Verificar jatos, é um teste de como tá saindo, aqui tem a abertura da bandejinha. Ó, ela tá boa. Quer dizer, só, é, um pouquinho azul. Aí se sair assim, olha, essa impressora já imprimiu 92 mil folhas. É, sai, sai essa informação aqui. Bom, aí olha só que, que interessante aqui. Que que é isso aqui? É as quatro cores, né? O preto, mas tem segmento faltando aí, ó. O colorido, o magenta, que é o vermelho, tá faltando. O azul, não tá muito bom não. Tá, mas tem tinta. Então se sair sem a cor aqui, você coloca a tinta lá, tá? E aí vem aqui, ó. Ele fala assim, há segmentos faltando. Desculpa aí o foco. Segmento, tá faltando no preto. Aqui o, no magenta. Mas isso, no preto aqui, ele tá 95% bom. Aqui o azul, tá 70%. Mas isso aqui já começa a influenciar na impressão. Pode ver que o preto aqui, e o magenta um pouquinho. Tá, então, não tá legal, né? Assim, então, olha lá. Há segmento faltando? Sim. Se o seu ficou perfeito, sem nenhum segmento, tipo assim, ó. Todas as cores. Aí você dá, vai no setinha pra baixo e põe não. Mas como tá ruim, dá ok. Limpar? Sim. E iniciar. Então o que que ele vai fazer? Ele vai limpar o cabeçote. Isso leva uns 2, 3 minutos. Deixa ele limpando aí. E a gente faz um novo teste. Então, você deixou a impressora. Enquanto faz a limpeza, vamos lá no computador? Se você não tem ela instalada, então, lembrando. Cabo USB conectado. USB. Aí você vai lá e põe assim, ó. Drive. Epson. L3. Epa. 4, 9, 5, ela. Se for uma ou outra, então, ó. Tá? Drive. Epson. Aí você vai no site da Epson. Tá aqui, ó. Você tem que ler se tá escrito Epson. Tá? Então você vem aqui, ó. Você vai pegar o drive pra instalar, ó. Ó. Já achou. Aí você vem aqui. Deixa ele reconhecer o seu... Ele tá reconhecendo o seu sistema. Do seu Windows, ó. Download. Aí você aperta aqui, download, ó. E aí ele vai vir pra cá. É só seguir as etapas. Mas, ó. Ele tá ainda em progresso. Quando aqui ficar... Peraí que vai mudar a informação. Aí você dá a sequência. É só ir dando ok. Sim. Aceitar. Ele tem 5. Sim. São duas etapas. Sim. Depois aceitar. Português. E vai... A língua, né? E vai até o final. Ainda não, ó. Ele vai aparecer um desenho diferente aqui, ó. Aí você clica. Enquanto isso, ela tá finalizando a limpeza, ó. Aí você clica aqui. Pra sim, você usa o seu computador, né? O seu notebook com a impressora. Aí, ó. Aí sim, é executar, né? Executar sim, aí vai indo. Tá? Vamos lá agora. Ó. Ela ainda tá finalizando, ó. Vou aproveitar essa folha e vou pôr aqui. Ela. Pronto. Ó. Terminou. Ele fala concluído. Mas você desce com a setinha pra ir na verificação de jato. Dá ok. E o... De novo imprimir. Tá? Mas aqui, ela já... Assim, não é grave. Mas tem que melhorar esse ciano, né? Vamos ver. Então, às vezes, a impressora, assim, não pode ficar parada, tá? Então, mas esse é o teste e limpeza do cabeçote da L495. Opa. Já tá melhorando, ó. O magenta. Tá? Faz mais uma limpeza aí, tá bom? Forte abraço. Tchau. Tchau.